E aí, Paulinho, você vai dar um curso dia... Dia 26, 27 e 28 de julho. De 2024, então é logo agora, gente. Semana que vem, final de semana que vem, né? O que vai ter nesse curso? Olha, nesse curso nós vamos trabalhar com barro, né? Nós vamos fazer essa mesa, esse banco, essa parede, né? Ela é côncava, então nós vamos ver uma técnica um pouquinho diferente aí. Vamos fazer o olicerce, vamos fazer toda a fundação ali com as pedras e tal, ali embaixo. Ah, ali naquela parede, né? E vamos cobrir essa folha. Com uma técnica que não tem nome? Não tem nome, cara. Mas, como é que ela é? Não tem nome. Você viu, eu fiz primeiro a estrutura para depois fazer a fundação, né? Então você sai desenhando primeiro. Aqui eu saí desenhando com o bambu primeiro e daí eu fui estruturando esse desenho, fui amarrando e tal, e agora é que eu vou fazer toda a parte da fundação dele. Mas você sabia que você queria fazer uma área de... Porque aqui é um camping, né, gente? É um camping. É um camping. Você queria fazer uma área de estar, assim? É isso? Isso era a ideia inicial. É a ideia inicial. O cara vem e monta uma barraquinha ali, aqui ele tem uma mesinha ali, ele tem um banco, né? E tem alguns lugares para apoiar. Aqui eu ainda estou resolvendo se eu vou fazer um forno de pizza. Tá, mas você podia ter feito com madeira convencional e isso aqui é uma folha que é apoiada como é uma folha mesmo na natureza, né? Por que você resolveu fazer essa coisa, assim, difícil, ao meu ver? Você gosta de desafios, é isso? Olha, é difícil, mas é inspirador. Isso daqui eu estava... Eu peguei uma folha de... Cadê? Agora aqui é pertinho, aqui não tenho. Eu peguei uma folha de boldo. Ah, de boldo? Uma folha de boldo. Ah, eu já sei aquele boldo que parece um hibisco, a folha é mais fininha, não é a peluda, é. É, então, mas aí foi por um acaso, estava sentado na beira do lago pensando o que fazer da vida e aí catei a folhinha e comecei a olhar e eu falei, nossa, fazer uma folha dessa... Vamos copiar a natureza? Aí fiz a maquete. Então, Paulo, você constrói casas, né, que é arquitetura de baixo impacto, que você me definiu o que você faz, né? Para quem que pode interessar isso aqui? Que tipo de gente pode ser atraída por isso? O que que eles vão aprender que eles podem levar para a vida? Pode pensar, vai. Olha, eu acho que além das possibilidades que esse tipo de coisa te proporciona a nível de criatividade, de exercício da criatividade, exercício da intenção, né? É, eu acho que talvez seja a coisa mais forte que vem daí, né? Eu acho que ele vai trabalhar mais a criatividade, o acesso à criatividade que ele tem, viu? E a partir daí isso vai servir para a vida dele, viu? É menos construção externa e mais construção interna. E mais construção interna. É assim que eu vejo você, cara. É, porque para mim isso daqui é uma viagem. Eu esqueço, eu esqueço da hora do almoço, eu esqueço da hora de parar, eu esqueço... Legal. Bom, a gente vai mostrar algumas coisas que o Paulo fez, né? De construção. E de novo convidando vocês, dia 20... 26, 27 e 28 de julho, sítio Água, São Luís do Paraitinga. Nós estamos entre Itaubaté e Ubatuba. Entre Itaubaté e Ubatuba, é. Legal. Do lado da parque... Nós estamos no parque da Serra do Mar. Parque da Serra do Mar, legal. Núcleo Santa Virgínia, né? E para vocês se inscreverem ou procurarem mais informação, vai ter o seu telefone? O meu telefone, o meu WhatsApp, 12-988-37-4810. Não erra mais. Boa sorte, Paulinho. Legal. Legenda Adriana Zanotto